Está com frio ela. O que é que pintou? Este quadro? Este é o seu? Então e a ti não pintou nada? A senhora está fazendo outras coisas. Uma simples caixa. Estou aquela e tenho a moldura lá fora. Já só espera que isto termine, já sabe que é uma coisa que...